Tava morgado no sofá Sua mulher tá na noitada E eu bem que te avisei Que ela não valia nada Agora esquece essa bandida Que empata a sua vida E vamos atrás da mulherada Já que você não comparece Eu vou lá pro cabaré Lá a gente é bem tratado Bem servido e amado Lá eu tenho quem me quer Nem que seja toda noite Eu vou sempre me acabar Vou fazer acontecer Todo dia eu vou moer Nem que eu tenha que pagar Tava morgado no sofá Sem ter o que fazer Doido de saudade sua E um amigo me ligou Pra me contar que te encontrou Com outro cara na rua Sua mulher tá na noitada E eu bem que te avisei Que ela não valia nada Agora esquece essa bandida Que empata a sua vida E vamos atrás da mulherada Já que você não comparece Eu vou lá pro cabaré Lá a gente é bem tratado Bem servido e amado Lá eu tenho quem me quer Nem que seja toda noite Eu vou sempre me acabar Vou fazer acontecer Todo dia eu vou moer Nem que eu tenha que pagar Já que você não comparece Já que você não comparece Já que você não comparece Eu vou lá pro cabaré Lá a gente é bem tratado Bem servido e amado Lá eu tenho quem me quer Nem que seja toda noite Eu vou sempre me acabar Vou fazer acontecer Todo dia eu vou moer Nem que eu tenha que pagar Vou fazer acontecer Todo dia eu vou moer Nem que eu tenha que pagar Nem que eu tenha que pagar